Fala comigo, galera! Tudo bom com vocês? Gente, vocês estão preparados para um desafio? Claro que não! Vem pra cá, minha irmã! Do meu lado esquerdo nós temos... Jogador de futebol, Arthur! E do meu lado direito nós temos o gato! Eu sou o gato de bota! Eu sou o gato de bota! Eu vou explicar pra vocês como vai ser o desafio, porque eles já sabem! Tá bom! Eu vou fazer perguntas sobre personagens de desenho. E eles vão ter que adivinhar qual que é. Mas não é simples assim, né? Quem pegar primeiro a pantufa, que vai ter o direito de responder. Se responder errado, já leva a torta na cara. Agora eu entendi! Quem vai ganhar essa brincadeira? Eu sou o melhor do mundo, não tenho como me parar, viu? Receba aqui do Brasil! E você, quem vai ganhar? Receba! Só a nuva de pedrelo, é eu, é claro! Gente, o primeiro personagem é esse aqui. Primeira dica! É amarelo! Ninguém foi! Segunda dica! Mora no fundo do mar! Passe pausa! O Miguel falou primeiro. Aqui são as juízas do jogo. Quem leva a torta, gente? Analisamos o vídeo e os dois encostaram juntos, galera. Então não vai ter como. Como ninguém entendeu a brincadeira que era pra segurar e responder, os dois vão levar. Vem pegar lá. Esse é o primeiro. Eu! Eu não vou conseguir chegar a tempo! Usa uma faixa na cabeça. Alguém cai? Ninguém? Segunda dica! Tenha o cabelo amarelo. Vai! Vai! Não! Acertou! Joga de ladinho, vai! Pá do coraçãozinho! Joga de ladinho, vai! Pá do coraçãozinho! Desenvolvido! Pá do coraçãozinho! 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 São muitos! Eita! Alguém vai? Não! Segunda dica! Falam estranho! Os Minions, gente! Minions? Oi! Como é isso? Vocês estão mexidos! Está mais grande! Caraca! O Miguel fez ele final! Ele tá errando de propósito pra comer chantilly, Amanda. E o placar é esse aqui, gente. Ainda dá tempo do Miguel reagir. Então vamos lá. Personagem na tela pra vocês. Usa uma roupa vermelha. Segunda dica. É um super-herói. Calma. Olha a mãe. É isso, gente. Assim, come, que é. Finalmente, finalmente. Corta na cara do Arthur, jogador. Lame, come que é bom. Vamos ver que ainda dá tempo do Miguel empatar esse jogo. Ou o Arthur ganha de vez. Vamos lá. O personagem é esse daqui. Todo mundo conhece. Muito fácil. Vamos ver se eles vão saber também. Primeira dica, meninos. Usa uma roupa vermelha. Ninguém foi. Segunda dica. Segunda dica. É um rato. Usa roupa vermelha. É um rato. Sem dica. Sem dica. Sem dica. Fala, fala, Arthur. Não sabe. Viu? Não espera as dicas. Qual era a próxima dica? A próxima dica é... Mora na Disney. Qual é agora? É o Miguel. Eu já era. Próximo personagem para desempatar esse jogo, gente. Na tela para vocês. Esse é mais ou menos. Eu acho um pouco difícil. Não, esse é muito fácil. Tu acha fácil? Muito. Isso eu acho um pouquinho difícil. Vamos ver se eles vão saber. Primeira dica. É cinza. Sim. É. Segunda dica. Essa talvez, né, possa ser que dê certo. É um coelho. Eu desci. É um peda longa. Boa. Uma virada surpreendente, gente. Por essa eu não esperava. Vamos, né, irmão? Vai, quem? Estamos perdidos. Vamos, Arthur. Vai, vai, vai. Não, não, não. Vai, vai, vai. O Arthur foi defender a Amanda. Nojento. Olha o que ele faz comigo, galera. Mano. E aí? É horrível tirar isso. Eu tô toda melada, cara. Juntou com a maquiagem. Não, não, não. Olha o que ele faz comigo, cara. O próximo desafio, gente, vai ser diferente. Eu vou dar coisas aleatórias pra eles provarem e tentar adivinhar o que é. Arthur, quantos dedos tem aqui? Errou. Errou. Miguel, quantos dedos tem aqui? Dez. Errou. Nossa, não. Pro Arthur eu vou dar isso aqui, ó. O que é? O que é? Banana? Boa! Pro Miguel mudar isso aqui, gente. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Vai, Miguel. Miguel, abre a boca. Maçã. Maçã! Boa! Vamos lá, ver se ele acerta essa. É o que é isso? Errou! É o cocô da Shani. Ó, o do Miguel é esse aqui. Vai, Miguel. É o que você gosta. Abre a boca, Miguel. Que louco! Que louco! Miguel, eu não gosto! Eu não gosto! Eu não gosto! Pata? Pata, gente. Pasta. 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 Não! Limão. Olha, eu quero que eu goste, mas não... Espera, Arthur. Vai, irmão, Arthur. Vai, irmão, Arthur. Abre a boca. Abre a boca. Vai. Fecha. Não, não, não. Calma aí, não vai. Qual é a resposta agora? Um, dois, três e... Limão. Boa! Miguel, agora, gente. Vai, abre a boca, Miguel. Fecha. 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 Miguel, não pode ver. Ela ali... Errou. E o vencedor dessa rodada foi o Arthur, jogador. Obrigado, meu Deus. Receba. Gente, eu já estou aqui com sabonetes na minha mão. O verde é do Arthur e o roxo é do Miguel. Eu vou espalhar os sabonetes pela piscina inteira. E eles vão ter que pegar dentro da piscina. Quem pegar primeiro, ganha. O Arthur vai pegar o sabonete verde e o Miguel vai pegar o sabonete roxo. E tem que ser um por vez, tá, gente? O pote do Arthur é esse aqui e o do Miguel é esse de cá. 3, 2, 1, vai. Valendo. Uhul! Vem cá, Gabriel. 1 a 1 a 1. Os dois acharam o primeiro juntos. E tá emocionante essa disputa. Gente, que loucura, que loucura. E ele vai ser no bar, hein? Vai, vai, vai. Vai botando a mão no chão. Vê se vocês acham. E dois para Miguel, e dois para Matu também! Só falta um! Haja coração! Miguel achou o último sabonete. E o Miguel conseguiu, gente! Eita! Que legal! Que legal! Que legal! Próximo desafio, disputa de pênalti. Cada um vai ter direito a bater três pênaltis. Quem fizer mais gol, ganha o desafio. Vamos! Emoção, né? Quem vai começar é o Gato de Botas! Eu sou Gato de Botas! Vou apitar! Gol! Para fora! E agora vamos para o segundo pênalti do Miguel, no apito. Perdeu! Agora é a vez do Arthur, jogador! Se ele fizer, empata, hein? Vamos lá, vamos lá! Gol! Tudo empatado! Agora eu quero ver! Perdeu! Se o Arthur fizer o gol agora, acaba o desafio e o Arthur ganha essa! E esse foi o vídeo, galera! Gostaram dos desafios? Sim! Gostou, Guel? Terminou empatado! É bom que assim todo mundo fica feliz, né, minha gente? Graças a Deus! Então, deixa muitos likes! Se inscreve no canal da Amanda! Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! 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 Obrigado.